Bom dia, gente! Hoje é o dia começando, começando o primeiro vlog do canal. E o que? Hoje é um dia especial porque, né? Fala, beijão. E aí? A gente vai levar os dogs pra passear, as bênçãos, tomar banho. E hoje é dia de dar um trato no cabelo, pra ficar lindo. Então hoje a gente vai fazer o que? Uma coisa diferente no cabelo, que vocês vão ver durante o vídeo. Uma coisa diferente que eu nunca fiz, talvez minha mãe vai me matar. Vai me matar, talvez a minha família não vai querer mais aceitar eu. Aí pronto, vai ser o fim do caos. Deu uma cabeçada no cotovelo na cachorra aqui, ó. Bora fazendo, bora fazendo. Então eu vou levar os beijos pra passear. Aqui, ó. Olha o estrago da situação. Olha aqui, bebê. Ó, chubaca. Precisa de um banho, né, gente? E aí, bebê, bebê? Vou levar os beijos pra passear agora, tomar um banhozinho. Mal sabe eles que é tomar um banhozinho, né? Ai, que fedorudinha. Cachorroso entregue. Agora a gente vai fazer o que? Atrás de cabeleireiro. Procurar cabeleireiro aberto e que tenha lugar pra gente no sábado. Quase na véspera de Natal já, né? Então esse é mais um desafio que a gente vai ter que passar por aí. Senão a gente vai ter que rapar em casa mesmo. Vai ter que cortar em casa. E vamos ver se a gente acha um cabeleireiro pra cortar o cabelo. Ó o estado. Entendeu? Árvore. Essa aqui é a árvore que virou meme em todo lugar. Porque olha o enfeite da prefeitura daqui do Rio Claro, gente. Que horror. Árvore horrorosa. Credo. Olha aí o Zé, ó. Povo no bar. Povo no bar, gente. Ai, gente, se eu chegar nessa idade, ser velho, acordar 8 horas da manhã, vir pro bar beber, ficar até meio dia, eu tô feio da vida. Tô realmente feio da vida. Que é a menção de consumo fazer isso. Acordar às 8 e vir beber pro bar. Olha lá. Será que tá cheio? Ai, não mora aqui. Não. Nossa, não é o Tati, ó. Tá certo? Aí chegamos aqui no salão. Chegamos aqui. Barulhada, gente. Chegamos aqui no salão. Tem um pouquinho de gente, então, né? Assim, talvez eu vou sair daqui 6 horas da tarde. Talvez. Mas, é o que tem pra hoje, né, meninas? Tudo bom? Chegamos aqui, então, uma hora já. No salão de beleza. E eu tô morrendo de fome. Eu vim pegar comida no mercado aqui. Porque eu tô morrendo de fome. E não acaba logo de cortar a cabeça dos homens. Gente, que vergonha de gravar vlog assim, hein? Mãe de vergonha. Mas, vamos lá. Eu preciso comprar salgado. E aqui não tem salgado. Mãe de fome. De comer alguma coisa salgada. E não tem nada salgado aqui. Tem bolo, mas não tem coisa. Vou pegar uma bolacha mesmo. E ver se eu acho alguma bolacha boa. Ai, Jesus. Não tem bolacha boa também. Deixa eu ver se tem bolacha que eu vou. Vou pegar uma Nesfit. Que é mais saudável, será? Ai, eu tô morrendo de uma coisa salgada, sabe? Salgada. Salgadinha aqui. Vê se eu acho salgadinha. Onde tem salgadinha aqui, gente? Não tem salgadinha aqui. Eu queria comer um hamburguinho, sabe? Bem grande. Um hamburguinho grosso. Mas não tem aqui. Vou ver se eu acho aqui. Aqui é macau. Não tem também, gente. Ai, peraí que eu vou ver se eu acho salgadinha aqui. Porque eu não tenho salgadinha. Gente, que mercado, ó. Comprado, gente. Doritos e... Fandango, não. Cheetos e Doritos. Custou o ouro do meu cu, né? Porque eu tô no mercado caro. Eu nunca vi um salgadinha tão caro assim. Saudade de quando custava 3 reais na padaria que a gente comprava com as medias do da mãe. Bora não. Uma facada. Após 2 horas no salão, saio eu, todo pelado, parecendo um gato. Que acabou de depilar todinho. Cansadíssimo. E ainda o Rodley ficou lá cortando o salão ainda. E tô chavoso, gente. Meu cabelo tá muito chavoso, sabe? Nossa senhora. Logo, logo tem resultado. E ainda tem mais ainda pra fazer. Com o cabelo. Que quase não tem cabelo mais. Fica aí a dica já, né? Então, vamos lá buscar os cachorros agora que já tô atrasado já. Vamos lá buscar os D.O.I. agora. Gente, olha como minha cara tá pelada. Ai, que saudade. Acho que fiz cagado de ter tirado a barba. Ó, já tem aqui já, né? Ai, cara. Nem vi o que vai acontecer, gente. Ai. Eu acho que eu cortei meu cabelo demais. Não era pra ter cortado tanto assim. Tô com medo de não dar certo. E é isso, né, gente? A feita é feita dessa. Passar o ano novo o quê? De boné. Porque, o quê? Cortei tudo errado o meu cabelo. Cortei todinho errado. Então, a vida é dessa, né? Tô aqui agora. Indo buscar os meus filhos. Enquanto o Roderley tá cortando o cabelo. E... Vamos lá. Ai. Tô ansioso pra fazer, mas porém não tô tão ansioso porque eu acho que eu cortei demais o meu cabelo. Não vou chorar. Eu vou ficar bem. Então, bora. Sempre faz cagada, gente. Sempre faz cagada. E olha o tamanho da minha cara que ficou. Tô com cara de bandido. Sai da cadeia agora. Parece que eu matei um cabelo e vou botar um dos cabelos. Cabeça que você vai correndo, gente. É isso que eu tô. Ai. Gente, cheguei em casa já. E já tô, o que é? Preparando o meu cabelo pra quê? Pra surpresa do final do vídeo. Que você já sabe qual é já, né? Vai ficar bom? Eu não sei. Porque eu nunca fiz. Eu comprei este pós-colorante baratíssimo. Vai dar ruim. Provavelmente vai cair minha cabeça. Vai. E comprei também esse... Eu comprei algo que tinha nada 20. Tava com medo de pegar 40. E ficar o quê? Cai minha cabeça mesmo. Porque o meu cabelo tá curtíssimo. Então, eu peguei 20 só pra testar. Se vai dar certo, eu não sei. Vamos ver agora. Vamos esperar. Então, daqui a pouco eu volto aqui pra falar pra vocês como que vai ficar meu cabelo. Mostrando o resultado. E provavelmente já tá... O resultado vai estar no Instagram. Se você não me segue, segue lá no Instagram, tá bom, gente? Que vai estar lá já. Então, vamos ver como vai ficar essa bosta. Jesus Cristo, que Deus me ajude, pai. Que eu não fico cara de bandido. Que eu botei da prisão e moro no Rio de Janeiro. Amém. Gente, claramente meu cabelo não deu certo. Assim, não que deu certo, né? Pra você ver a ponta dele, ó. Mas o que que vai acontecer? Eu vou... Tô na casa de uma amiga minha buscar um... Como chama? Matizador? Sei lá. Matizador. Não sei como chama. Pra dar uma clareada a mais. Porque tá um amarelão. Parecendo que o quê? Que eu sou da Rocinha mesmo, entendeu? Mas... Não sei se vai. E vou aproveitar também e comprar uma blusinha também. Acho. Deixa eu acordar isso. Porque a gente tá, o quê? Precário de blusinha pra sair, né? E é isso. A gente chega em casa agora. E o quê? Fui pegar o... Como chama isso aqui? Matizador, que chama. Matizador. E eu tô usando esse matizador aqui. Menina, se eu tô pão, não sei se vai dando. Meu cabelo tá roxo. Eu espero que deixe um pouco mais claro, né? Vamos ver como que vai tá. Tô com medo de ficar roxo o meu cabelo. Porque meu cabelo ficou todinha roxa. Mas é isso. Acho que vai dar certo, gente. Vai ficar da cor que eu queria. Então, vamos esperar. Vou tomar a mão daqui a pouco. E daqui a pouco eu mostro um resultado pra ver como que ficou. De vez. Deus me ajude, Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Eu tô aqui acordado ainda, tentando matizar meu cabelo. E o quê? Nada. Só que... Ficou, tá vendo? Tá vendo? Ficou claro? O resto do amarelo ainda. Minha cabeça tá enorme ainda. Precisa num ET. Tô aqui ainda, tá, gente? Vou terminar amanhã. Então amanhã termina o vó. Vamos logo. Acordei 7 horas da manhã. Tô na saga do cabelo ainda loiro. E o quê? Nada. Comprei mais uma água oxigenada. Agora eu comprei uma 40. Pra ver se vai. Não é mesmo? Ver se agora vai. Aí tô sentindo que agora vai. Comprei essa aqui. Não sei se é boa. Entendeu? Mas é 40. Ai, pega ali. Vem cá, Vi. As crianças aqui. Essa aqui é gulosa, ó. Olha o tamanho esse aqui. Isso aqui é um dragão. Para de comer. É, então... Tô aqui na saga ainda do cabelo platinado, talvez. Loiro. Né? Mas tá difícil. Não tá fácil, gente. Vou tentar agora. Agora é 8 horas da manhã. Acordei cedíssimo. Então vamos tentar fazer agora. Acho que agora vai. Ó, deu certo. Assim, depois de muita oração, assim, deu certo metade. Vou ter que passar mais um pouco, entendeu? Dependendo do ângulo, né? Vou ter que passar mais um pouco pra ficar mais um pouquinho mais claro só. Pra não ficar... Tá vendo? Então, os pés que não é amarelo ainda. Então, ó. Mas assim, deu certo. Amém. Misericórdia. Mas assim, deu certo, gente. Isso aqui, então... Cara, depois de muito sufoco. Depois de muito o quê? Muito trabalho. Muita oração. Jejum. E o diabo tentou, mas não conseguiu. E agora o quê? Agora deu certo. Graças a Deus. Eu tô passando o ano menos cagado, entendeu? Com o cabelo que eu queria. Não que eu queria exatamente, mas... É o que eu queria. E... E é isso, gente. Eu vou terminar o vlog. Vlog, 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 legal. E é isso, gente. Eu vou terminar o vlog por aqui. E... Se você já passou por isso também, certo? Também comenta. Quero saber o que eu posso fazer pra platinar mais. Assim, o que eu fiz de cagada, né? O que eu devia ter feito certo. Ou o que eu fiz de errado. Você que é cabeleiro, por favor, me fala. Eu devia ter no cabeleiro. Eu sabia que devia ter no cabeleiro. Eu não fui porque... Porque eu sou pobre e queria economizar. Bem, gente. Foi isso. E esse aqui tem o meu cabelo platinado. Que eu tentei... Tentei. Falta melhorar bastante ainda. Vou passar mais roxinho. Vai ficar roxo. Vou botar... Vou botar a foto oficial no Instagram. Oficial, ó. Muito chique, né, cara? Vou botar a foto final, resultado final, lá no Instagram. Então me acompanha no Instagram se você não acompanha. Vou tentar botar essa semana aqui de vlogs. Pra gente dar um open nesse final de ano de canal também. Então siga eu aqui. Siga eu no Instagram também pra quem não me segue. Deixa um like também. Se inscreva no meu canal. E beijo. Até o próximo vídeo, gente.